Agora nós vamos falar de um caso um tanto complicado. Uma moradora lá de Medianeira está pedindo mais agilidade do Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para fazer a liberação do corpo do filho dela. De acordo com a mãe, essa espera já dura vários meses. Veja na tela. Eu só quero imperar meu filho, né? Porque minha dor é muito grande. Então eu peço para eles, libera meu filho, me intera a ele. Para mim, descansar a minha cabeça também, saber como meu filho está lá no cemitério. O depoimento que você acabou de ouvir é o desabafo de uma mãe que há nove meses tenta enterrar o filho. Segundo ela, o problema começou depois que o rapaz de 18 anos foi encontrado morto na área rural de Medianeira. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para os procedimentos comuns nesse tipo de caso. Apesar da certeza que domina o coração da mãe, de acordo com o Instituto Médico Legal, devido à demora para encontrar o corpo, o reconhecimento agora só pode ser feito com segurança com a ajuda de exames de DNA. O problema é que para quem está contando os dias para enterrar o filho, esse resultado está demorando demais. Por meio de uma nota, a Polícia Científica do Paraná diz que vem encontrando dificuldades para chegar ao resultado final desse exame, devido à baixa qualidade do material recolhido. Apesar disso, determinou um novo prazo para a conclusão desse processo, que agora deve levar de 15 a 40 dias. Eu não sei se é dinheiro que eles querem, eu não tenho condições. Eu não tenho, eu sou pobre, né? Meu marido trabalha dia a dia para ganhar o pão para a gente comer, né? Coração de mãe. Coração de mãe, né? É muito doido. Só vai descansar depois que não tem? É o que eu peço, que eles me ajudem, pelo amor de Deus. Deixa eu enterrar meu filho, eu mais quero.